Música Puxa, eu só tenho 500 seguidores no meu Insta O que eles gostam de ver? Ah, um comentário! Cereias! Já sei, vou postar uma foto da Mari E aí eu vou jogar um copo de água nela E depois eu tiro a foto Agora eu vou fazer meu plano Acorda! Ah, meu Deus! O que você está fazendo? Para com isso! Puxa, Mari, eu só tenho 500 seguidores no Instagram Ah, por favor Só tirei uma foto de você para ter mais seguidores Mas e eu, Ana Clara? Como é que fica? Se o mundo todo ficar sabendo que eu me transformo em uma sereia Os cientistas vão querer me estudar como uma cobaia Por favor, Ana Não faz isso Olha, Mari, só foi uma fotinho Eu vou ter muitos seguidores E se você postar no seu, também Escuta, nós somos amigas E o meu segredo é muito mais importante do que o número de seguidores no Facebook Ou no Instagram Cara, é tão simples Não posta isso Olha, Mari, tudo bem Eu não vou postar as fotos só porque a gente é amiga, tá? Então... Tá bom? Você vai apagar essa foto, não vai? Ai, claro, amiga! Claro que eu sim! Ih, o que é isso? Tem certeza? Você não vai publicar mais tarde, né? Claro que não! Olha, eu vou guardar essa foto Quem sabe pode ser útil no futuro Ai, eu acho que eu não posso confiar nessa tal de Ana Clara Eu não posso confiar em ninguém com esse negócio de sereia Ai, caramba Ela tentou jogar água em mim Quando eu tava dormindo Se a Ana Clara consegue fazer isso O que que um estranho pode fazer se ele descobrir? Ai, o que que eu vou fazer? Ah, enfim Eu vou dar um mergulho para relaxar um pouquinho Que legal! Mas está aqui E aí Entrando Quinho artists Não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL